Mais um caso de assassinato contra um policial militar é registrado aqui no estado do Portuguá. Esse caso ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 1º de setembro, na capital do estado, Natal, mais precisamente no Planalto, ali um bairro da cidade de Natal. A vítima, um sargento da polícia militar da reserva, trata-se de Ronaldo Martins dos Santos, 64 anos de idade. Segundo as informações, era noite desta quarta-feira, o sargento da reserva estava bebendo e comendo um espetinho em uma loja de conveniência, ali no bairro Planalto, em Natal, quando de repente três criminosos chegaram em um carro. Os três desceram e ao se aproximarem, então, do policial militar da reserva, começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo. Após a ação criminosa, os homens fugiram com o destino ignorado. Levaram ainda a arma de fogo do policial militar, o sargento Ronaldo Martins dos Santos. De acordo com as informações que foram repassadas para a imprensa, o sargento da reserva ainda chegou a ser socorrido até a unidade hospitalar, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, dando entrada naquela unidade hospitalar já sem vida. Ou seja, mais um policial militar, dessa vez um policial militar da reserva, que foi assassinado por criminosos. A delegacia de polícia civil da DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, vai estar investigando o caso para averiguar as reais motivações para essa morte violenta, dessa vez em desfavor de um policial militar ali na cidade de Natal, e também verificar quem são os autores de mais um crime de homicídio aqui no estado Potiguar. A PM ainda chegou a realizar diligências em torno ali daquele local onde aconteceu o crime, mas ninguém foi preso até o momento.